Estou aqui com a Fátima Silano, que é coordenadora da plataforma BuzzMonitor, que é uma plataforma digital de gestão e monitoramento de redes sociais. E a pergunta que eu gostaria de fazer para você é por que é tão importante monitorar e gerir as redes sociais, principalmente quando se trata nesse mercado onde a gente tem que lidar com várias redes. Por que é tão importante fazer esse trabalho? Então, a importância do monitoramento é que você vai entender o teu consumidor através do que eles estão falando da tua marca. E o que eu sempre falo é não fazer apenas o monitoramento da tua marca, é fazer também o monitoramento do teu concorrente. Porque aí você vai conseguir descobrir todas as estratégias que o teu concorrente também está fazendo. Porque daí desse monitoramento vai ser uma consequência de resultado. Você vai monitorar, você vai mensurar esses resultados, tá? Estratégicamente. Daí você vai tirando todos os insights e ainda mais, você vai se relacionar com esses consumidores da tua marca. E daí, fazendo esse relacionamento, você vai conseguir cada vez mais fidelizar os teus consumidores. Hoje a gente vive produzindo conteúdo o tempo todo, informações o tempo todo. Então, uma plataforma como a Buzz Monitor, ela ajuda a organizar todo esse conteúdo que hoje a gente precisa estar publicando, seja para uma estratégia de vendas, branding, enfim. Sim, sim, claro. Por quê? Porque hoje a gente fala de dados. Então, quando a gente fala de consumidor, a gente pensa em big data. Então, através desses dados, a gente precisa de uma tecnologia para esta organização. Que é no caso a Buzz Monitor vem para organizar e planejar esses resultados. Através das misturações e daí, uma analista de social media vai interpretar todos esses dados que a Buzz Monitor vai organizar para você. E daí vai tirar estratégias e até mesmo para criar conteúdo cada vez mais para a tua marca. Quais são os principais benefícios de uma plataforma de gestão e monitoramento de redes sociais? Para uma agência ou para um profissional que está cuidando das redes sociais de uma empresa como social media? Então, é a organização. Tudo é a organização desses dados. Porque você tendo essa organização, você vai acompanhar cada vez mais a tua marca. E vai poder passar todos esses insights do que está acontecendo dentro do universo virtual, através dessas redes sociais, para o teu cliente. No caso de agência, hoje em dia, é primordial fazer um monitoramento de marca e usar todas as estratégias que eu falei agora anteriormente na palestra. Você consegue, com a tecnologia, fazer um monitoramento através de uma bio, de um Twitter, de uma bio no Instagram. Você consegue fazer um monitoramento através da geolocalização. E daí, tudo isso, você também consegue filtrar por influenciadores. Se a tua marca não está chegando para o teu consumidor em determinado estado, em determinado local do Brasil, você consegue fazer um trabalho com micro influenciadores, através de uma busca, de um monitoramento por contexto, de acordo com o teu segmento. Então, a tecnologia, o Buzz Monitor, ele está aí para isso. Desenvolver, ele te oferece funcionalidades que você consegue desenvolver, estratégias para alavancar cada vez mais o teu negócio. Entendi. Obrigada, Fátima, pela entrevista e parabéns pela palestra. Obrigada, gente.